Mais uma vez estou aqui postando mais um simulado do DETRAN, desta vez sobre placas de trânsito de advertência. São 30 questões resolvidas, comentadas e com muitas dicas sobre placas de advertência. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, o DENIT, as placas de advertência possuem a função de alertar os motoristas e pedestres sobre situações potencialmente perigosas, como obstáculos e bloqueios em vias. As placas de advertência são usadas tanto em rodovias quanto em vias urbanas. possuem função de aviso tanto para pedestres quanto para motoristas. Veja que essas placas, as placas de advertência, elas possuem a função de alertar aos motoristas e pedestres ao mesmo tempo sobre situações potencialmente perigosas. como obstáculos e bloqueios em vias. As placas de advertência são usadas tanto em rodovias quanto em vias urbanas. E possui a função, a função das placas é de aviso tanto para pedestres quanto para motoristas. Veja o seguinte, estas placas são aquelas placas amarelas, que geralmente elas ficam nas rodovias, mas podem aparecer também nas vias urbanas. Elas possuem a função de aviso. A função delas é de alertar os motoristas e os pedestres. É por isso que chamam de placas de advertência, é para advertir e avisar. Elas não são placas que vão causar multas. Elas não são como as placas de regulamentação, que podem causar multa ao motorista. Essas aqui não, elas não vão causar multa de trânsito aos motoristas. Simplesmente elas são para avisar e alertar a divertir tanto os motoristas quanto os pedestres. Então vamos para o simulado. A placa de advertência ao lado, adverte, temos a placa de advertência aqui, letra A, proibido tráfico à direita, letra B, curva à direita, letra C, curva em S à direita, e letra D, curva acentuada à direita. Veja a placa, e marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, marque a letra D, curva acentuada à direita. Por que a curva acentuada à direita? Porque é uma curva que forma 90 graus. Veja que é uma curva bem acentuada que forma 90 graus. A letra A está errada, que é proibido tráfico à direita. Não tem nenhum sinal de proibição aqui. Então, já começou errado aqui, proibido não existe. Aqui está a letra B, curva à direita, realmente é uma curva à direita, mas não é a curva acentuada, que tem que ser a letra C, curva acentuada. Porque formou um... Aqui está formando 90 graus, aqui. É um ângulo de 90 graus. E curva em S à direita também não é porque não está formando um S, e sim um ângulo de 90 graus. Então, vamos agora à próxima questão. Questão 2. A placa de advertência ao lado, adverte. Aqui temos a placa. Letra A, pista escorregadia. Letra B, lombada. Letra C, buracos na pista. E letra D, depressão. Veja a placa e marque a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D, marca a letra D, depressão. É a alternativa correta. Veja a placa aqui, a placa está formando uma depressão, uma baixa, uma baixa na pista. Essa partezinha aqui é uma baixa na pista, que significa depressão. Cuidado no marcar a letra B, lombada. Lombada não tem essa baixa aqui na pista. E sim, ela tem uma andulação. É o contrário. Essa está sendo uma baixa na pista. Então, é uma depressão. A letra A, pista escorregadia. Aqui também não tem nenhuma pista escorregadia. E letra C, buracos na pista. Também não tem buracos na pista aqui. Vamos para a próxima questão. Questão 3. A placa de advertência ao lado, adverte. Aqui temos a placa. Letra A, semáforo à frente. Letra B, parada obrigatória. Letra C, atenção. E letra D, passagem de pedestre. Veja a placa e marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra A, marca a letra. Letra A, semáforo à frente. Veja aqui, aqui temos na placa um semáforo. Então, aqui a placa mesmo já está indicando. Não coloque aqui parada obrigatória. Aqui não tem nenhuma parada obrigatória. Nem a letra C, atenção, também não tem atenção. Nem a letra D, passagem de pedestre. Cuidado vocês, menos avisado. Colocar aqui a atenção, pensando que aqui tem um sinal marcando amarelo. Mas não é isso a questão. Ele está falando total da placa em todo, no conjunto. No conjunto. Então, na placa no conjunto, é um semáforo que está à frente. Vamos à próxima questão. Questão 4. A placa de advertência ao lado, adverte. Aqui temos a placa. Letra A, entroncamento oblíquo à esquerda. Letra B, interseção à esquerda. Letra C, entrada à esquerda. E letra D, curva sinuosa à esquerda. Veja a placa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra A. Marque letra A. Entroncamento oblíquo à esquerda. Veja que temos uma placa com um entroncamento oblíquo. Veja que o entroncamento oblíquo é isso aqui, formando um Y aqui. Está do lado esquerdo. Se estivesse do lado direito, seria entroncamento oblíquo à direita. Mas aqui está à esquerda. Então, é a letra A. Interseção à esquerda, não. Letra C, também não. A letra B está errada. Não é interseção à esquerda. E sim, entroncamento oblíquo. A letra C, entrada à esquerda também. Não é entrada. E letra D, curva sinuosa à esquerda. Também não é nem uma curva sinuosa à esquerda aqui. Vamos à próxima questão. Questão 5. A placa de advertência ao lado, adverte. Aqui temos a placa. Letra A, curva acentuada em S à esquerda. Letra B, curva perigosa à esquerda. Letra C, interseção à esquerda. Letra D, curva em S à esquerda. Veja a placa e marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra A, marque a letra A. Curva acentuada em S à esquerda. Veja que a placa, ela forma um S. E ela forma um S acentuado, formando um ângulo aqui de 90 graus. Então, chama acentuada. Curva acentuada em S à esquerda. Ela está à esquerda porque ela está vindo para o lado esquerdo, a curva. E letra B, curva perigosa à esquerda. Não é curva perigosa à esquerda. Letra C, interseção também à esquerda. Não é interseção. Nem a letra D, curva em S à esquerda. Seria curva em S se ela não fosse muito acentuada como está aqui. Mas ela, como ela está acentuada, formando um ângulo aqui de 90 graus, ela é a curva acentuada em S à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa de advertência ao lado adverte. Letra B, junções sucessivas contrárias, primeira à direita, letra C, em trocamento oblíquo à direita, e letra D, junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Veja a placa e marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra letra D. Letra D, marca a letra D. Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Por que primeira à esquerda? Porque a primeira sempre é a do lado de baixo. é essa viazinha pequena aqui ao lado, que está do lado esquerdo. Chama junções. São sucessivas porque tem a primeira à esquerda e a segunda está à direita. Então, essa placa é a primeira à esquerda. A letra A está errada, junções contrárias à esquerda. Não é só junções contrárias. Está faltando aqui a palavra sucessivas. Então, faltou, está incompleta, está errada essa letra A. A letra B, junções sucessivas contrárias, primeira à direita, está errada porque ela está a primeira à esquerda. veja aqui. Agora, se fosse do lado de cá e essa em cima do lado de cá, do lado esquerdo, aí seria a direita. Então, está errada também. E a letra C, entroncamento oblíquo, a direita também não é um entroncamento oblíquo aqui. Aqui são junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 7. A placa de advertência ao lado adverte. Aqui temos a placa. Letra A. declive acentuado. Letra B. Declive à esquerda. Letra C. Aclive perigoso. E letra D. Aclive acentuado. Veja a placa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... Letra A. Letra A. Marque letra A. Declive acentuado. Por que declive acentuado. Por que declive acentuado? Por que ele está descendo. Se o carro está descendo, pela foto do carro, vemos que a frente do carro está na descida, está descendo. E ele é acentuado porque é um declive muito acentuado. Por isso se chama declive acentuado. Letra B. Declive à esquerda. Não é declive à esquerda. Não existe o declive à esquerda. Letra C. Aclive perigoso. Também não tem essa placa. Chamada o declive perigoso. E nem a letra D. Aclive acentuado. Existe sim, declive acentuado. Mas no caso, se a placa, o carro estivesse subindo. A frente do carro estivesse subindo o declive aqui. Seria um declive acentuado. Mas como está descendo, é um declive. Vamos à próxima questão. Questão 8. Questão 8. A placa de advertência ao lado. Adverte que temos a placa. Letra A. Interseção em T. Letra B. Interseção em S. Letra C. Bifurcação em ambos os lados. E letra D. Interseção. Veja a placa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. É a letra A. Marque a letra A. Interseção em T. Toda vez que você vê, vocês vêem uma placa com esse formato aqui de um T. Então, lembre-se, interseção em T. Já está dizendo aqui, em T. Por quê? Porque formam um T. Letra B. Interseção em S. Não está formando um S. Está errada. Letra C. Bifurcação em ambos os lados. Também não existe uma bifurcação em ambos os lados aqui. E sim uma interseção. E letra D. Interseção. Mas ficou incompleta porque faltou colocar em T, que é a alternativa correta. Letra A. Vamos à próxima questão. Questão 9. A placa de advertência ao lado. Adverte. Aqui temos a placa. Letra A. Bifurcação simples. Letra B. Bifurcação à direita. Letra C. Entroncamento em Y. E letra D. Bifurcação em Y. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Marca a letra D. Bifurcação em Y. Quando vocês viram a placa de advertência, a placa amarela, formando um Y, lembre-se de bifurcação em Y. Não é entroncamento em Y. Está errado. A letra C. E aqui, bifurcação à direita também não é. Está errado. E a letra A. Bifurcação simples. Também não é. Lembre-se que está formando um Y. Então, é bifurcação em Y. E vamos à próxima questão. Questão 10. A placa de advertência ao lado. Adverte. Aqui temos a placa. Letra A. Curva acentuada à esquerda. Letra B. Pista sinuosa à esquerda. Letra C. Bifurcação à esquerda. E letra D. Curva à esquerda. Veja a placa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Curva à esquerda. Curva à esquerda porque ela está para o lado esquerdo. E ela não é uma curva acentuada. Então, se fosse acentuada, formando um ângulo de 90 graus aqui, aí seria a letra A. Curva acentuada à esquerda. Mas como ela não é acentuada, então a letra A está errada. A letra B. Pista sinuosa também. A esquerda também está errada. Não é uma pista sinuosa. E letra C. Bifurcação à esquerda também não é uma bifurcação à esquerda. A alternativa correta é a letra D. E aqui, vamos parar. Vamos parar essa primeira parte de simulado. E amanhã vou postar a segunda parte, totalizando as 30 questões. Então, vou começar da questão de número 11 até a questão de número 30. Então, até amanhã. E fico com Deus para vocês. E até lá. Olá, meus amigos do YouTube. Vamos dar continuidade ao nosso simulado. Paramos na questão 10. E vamos continuar a partir da questão 11. São 30 questões resolvidas, comentadas e vai ter muitas dicas. É um simulado do DETRAN, sobre placas de trânsito. E estamos estudando as placas de advertência. São aquelas placas amarelas. Geralmente, são placas que estão na zona rural, nas pistas, mas também pode aparecer também nas cidades, nas zonas urbanas. Então, vamos continuar. Lembrando que essa é a segunda parte. A primeira parte já foi postada aqui no canal. Quem ainda não assistiu, pode ir lá no canal e assistir a primeira parte. Então, vamos continuar na questão 11. A placa de advertência ao lado adverte. Aqui temos a placa. Letra A. Pista irregular. Letra B. Interseção em X. Letra C. Confluência em X. Letra D. Cruzamento de vias. Veja a placa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra D. Marque a letra D. É cruzamento de vias. Esta placa, formando aqui um mais, uma cruz. Lembre-se, é uma placa de advertência chamada cruzamento de vias. É uma via e tem um cruzamento. A letra A. Pista irregular. Não é uma pista irregular aqui. A letra B. Interseção em X. Também não. Aqui não é interseção em X. Nem também está formando um X. Está formando uma cruz aqui. E a letra C. Confluência também em X. Não é nem confluência, nem está formando um X aqui. Totalmente errada. Então, a letra D. Cruzamento de vias. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa de advertência ao lado. Adverte. Aqui temos a placa. Letra A. Curva perigosa à esquerda. Letra B. Via lateral esquerda. Letra C. Pista em T. À esquerda. E letra D. Pista sinuosa à esquerda. Veja a placa. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... É a letra C. Aliás, letra D. Marque a letra D. Pista sinuosa à esquerda. Por que pista sinuosa à esquerda? Porque ela forma um zing-zaga. Vai à esquerda, vai à direita e volta para a esquerda. Por isso se chama sinuosa. E à esquerda, porque a primeira curva está do lado esquerdo. Veja que do lado esquerdo é a primeira curva. Então, é por isso que chama-se pista sinuosa à esquerda. Se essa curva primeira aqui estivesse do lado direito aqui, do outro lado, seria pista sinuosa à direita. Mas, no caso, está a primeira. A primeira, lembre-se que é a primeira. Está para o lado esquerdo. Aqui na letra A, está errada porque está dizendo que é uma curva perigosa à esquerda. Não existe curva perigosa à esquerda. Aqui não tem nenhuma placa e nem existe essa placa. A letra B. Via lateral esquerda. Aqui não é uma via lateral esquerda. E a letra C. Pista em T à esquerda. Também não tem nenhuma pista em T à esquerda. Aqui. Então, agora vamos para a próxima questão. Questão 13. A placa de advertência ao lado adverte. Aqui temos a placa. Letra A. Via lateral à direita. Letra B. Entroncamento à frente. Letra C. Bifurcação à direita. E letra D. Entroncamento oblíquo à direita. Veja a placa. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Entroncamento oblíquo à direita. Veja que aqui tem um entroncamento. O entroncamento está à direita. Chama entroncamento oblíquo à direita. Se essa partezinha aqui, desse entroncamento, estivesse do lado esquerdo, aí seria entroncamento oblíquo à esquerda. Mas, aqui está para o lado direito. Então, entroncamento oblíquo à direita. A letra A. Via lateral à direita. Não temos uma via lateral. Quando é via lateral, a via lateral está em horizontal. Mas, aqui está inclinada, formando um Y. A letra B. Entroncamento à frente. Não é só que o entroncamento à frente. Tem que saber que é o entroncamento oblíquo. Está errado. Aqui também, a letra B. E a letra C. Bifucação à direita também. Não é uma bifucação também. O correto é entroncamento oblíquo à direita. Cuidado, pode cair em uma pegadinha. E marcar a letra C. Isso aqui está mais para uma pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão 14. A placa de advertência ao lado adverte. Aqui temos a placa. Letra A. Pista sinuosa à frente. Letra B. Aclive acentuado. Letra C. Declive acentuado. E letra D. Depressão. Veja a placa. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Aclive acentuado. Mas por que a clive acentuado? Porque o automóvel está subindo. Veja que a frente do automóvel é subindo. E está subindo um aclive muito acentuado. Então, quando é subindo, é aclive. Se fosse descendo, seria declive. Mas neste caso, ele está subindo. Chama aclive. A letra A está errada. Não é uma pista sinuosa à frente. Como já foi explicado, a pista sinuosa faz um zing-zague. Aqui a letra C. Declive acentuado. Se fosse descendo, como eu já expliquei. E letra D. Depressão. Aqui não tem nenhuma depressão. Aqui é, no caso, um aclive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão 15. A placa de advertência ao lado adverte. Aqui temos a placa. Letra A. Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Letra B. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Letra C. Via lateral, primeira à esquerda. E letra D. Junções à direita. Veja a placa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... Letra B. Marca a letra B. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Por que primeira à direita? Porque aqui a junção está do lado direito. É a primeira. E a segunda está do lado esquerdo. Então, é a primeira à direita. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. A letra A está errada porque junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Não é primeira à esquerda. Aqui é a primeira à direita. Então, está errada a letra A. Letra C. Via lateral. Também já começou errado. Não é uma via lateral. A via lateral sempre só tem uma via... Aqui falando à esquerda, seria se tivesse uma via só aqui. Mas aqui é junções. Junções são duas vias laterais. É uma aqui e a outra em cima. Um embaixo e outro em cima. Quando é via lateral, é somente uma viazinha ou do lado esquerdo ou do lado direito. E a letra D, junções à direita, também não é só junções. E a letra D, junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Também a letra D está errada. Vamos à próxima questão. Questão 16. A placa de advertência ao lado, adverte. Aqui temos a placa. Letra A, parada obrigatória. Letra B, parada obrigatória à frente. Letra C, semáforo à frente. E letra D, estacionamento obrigatório à frente. Veja a placa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Na questão 16, a placa de advertência ao lado, adverte. Aqui temos a placa. A letra A, parada obrigatória. Letra B, parada obrigatória à frente. Letra C, semáforo à frente. E letra D, estacionamento obrigatório à frente. Vocês observem e marquem a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Parada obrigatória à frente. Lembre-se que quando é uma placa de advertência, é a placa amarela, é uma placa aqui, quadrangular, quatro lados, sempre que aparecer a palavra pare, cuidado, não confundir-se com aquela placa de regulamentação, a placa vermelha, a placa circular. Ali, é parada obrigatória. Mas aqui é a placa de advertência. Cuidado. Quando for placa de advertência, sempre é à frente. À frente. Parada obrigatória, à frente. Então, letra A está errada, parada obrigatória, se fosse uma placa circular, vermelha, a de regulamentação. A letra C, semáforo à frente, aqui também não tem nenhum semáforo, aqui. E a letra D, estacionamento obrigatório à frente, também não tem nenhum estacionamento obrigatório aqui. E vamos à próxima questão. Questão 17. A placa de advertência, ao lado, adverte, aqui temos a placa, letra A, via lateral à esquerda, letra B, via sinuosa à direita, letra C, via lateral à direita, e letra D, entroncamento em T à direita. Veja a placa. Marca uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... É a letra C. Marca a letra C. Via lateral à direita. Por que via lateral à direita? Porque a via está do lado direito aqui, a lateral. É do lado direito. A letra A está errada, via lateral à esquerda, não está à esquerda, está do lado direito, então está errada. Letra B, via sinuosa à direita, não é uma via sinuosa, aquela via em zigue-zague, não é. E a letra D, entroncamento em T à direita, também não. Aqui não é entroncamento em T. Então, vamos à próxima questão. Questão 18. A placa de advertência ao lado, adverte, aqui temos a placa. Letra A, interseção à esquerda. Letra B, pedágio à esquerda. Letra C, via lateral à esquerda. Letra D, confluência à esquerda. Veja a placa e marque a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. Letra D, marque a letra D, confluência à esquerda. Letra D, sempre que aparecer essa placa, com Y de cabeça para baixo, é confluência. Aqui está para a esquerda, então é confluência à esquerda. Se estivesse do lado direito, seria confluência à direita. A letra A, interseção à esquerda, não é interseção, aqui é uma confluência. Letra B, pedágio também à esquerda, não temos nenhum pedágio aqui. Letra C, via lateral à esquerda, também não temos via lateral. Via lateral sempre é a viazinha menor, sempre na horizontal. Aqui ela está inclinada. Então é confluência à esquerda. Vamos à próxima questão 19. A placa de advertência ao lado adverte. Aqui temos a placa. Letra A, curva à direita. Letra C, depressão na piscina. Letra C, curva sinuosa à frente. E letra D, curva acentuada à direita. A alternativa correta é a letra. A letra A, marca a letra A. Curva à direita. Veja, veja que a curva está indo para a direita. Então, adverte ao condutor que existe uma curva à direita. A letra B, depressão na pista. Não temos nenhuma depressão aqui. Letra C, curva sinuosa à frente. Não é sinuosa, porque quando é sinuosa, ela faz vários zing-zags, várias curvas. E a letra D, curva acentuada à direita. Não é uma curva acentuada. A curva acentuada sempre está formando um ângulo de 90 graus. Então, vamos para a próxima questão. Questão 20. A placa de advertência ao lado, adverte. Aqui temos a placa. Letra A, curva acentuada em S à direita. Letra B, curva sinuosa à direita. Letra C, curva em S à direita. E letra D, via lateral à esquerda. Veja a placa. A alternativa correta é a letra... É a letra A. Marca a letra A. Curva acentuada em S à direita. Por que acentuada em S? Porque ela forma um S. E chama acentuada porque está formando um ângulo de 90 graus aqui. Então, é uma curva acentuada. A letra B está errada porque curva sinuosa à direita. Não é uma curva sinuosa. Aqui. A letra C, curva em S à direita também. Faltou falar que é acentuada. Porque aqui vemos que ela é acentuada. E a letra D, via lateral à esquerda. Não temos nenhuma via lateral à esquerda aqui. Vamos à próxima questão. Questão 21. A placa de advertência ao lado indica que temos uma placa. Letra A, saliência à frente. Letra B, lombada à frente. Letra C, pista irregular. E letra D, pista escorregadia. Veja a placa. E marque a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Pista irregular. Cuidado. Não marcar saliência à frente. Aqui é uma pegadinha. Mas, não temos nenhuma saliência aqui. Saliência é quando é uma lombada. É saliência ou lombada. São sinônimas. Letra B, lombada aqui também. Não temos uma lombada. E letra D, pista escorregadia. Também não temos uma pista escorregadia aqui nessa placa. Vamos à próxima questão. Questão 22. A placa de advertência ao lado. Adverte. Aqui temos a placa. Letra A, curva sinuosa à esquerda. Letra B, interseção em S à esquerda. Letra C, curva em S à direita. E letra D, curva em S à esquerda. Veja a placa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Curva em S à esquerda. Veja que é uma curva em S. A esquerda começa aqui da direita, mas vai para a esquerda. Então, ela chama em S à esquerda. Se ela estivesse do lado esquerdo indo para a direita, seria curva em S à direita. Mas aqui está saindo da direita para a esquerda. Então, é a curva em S à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 23, a placa de advertência ao lado, adverte. Aqui temos a placa. Letra A, pista sinuosa à direita. Letra B, pista em S à direita. Letra C, depressão à frente. E letra D, pista à direita. Veja a placa e marque a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Pista sinuosa à direita. Mas por que é a pista sinuosa à direita? Porque a primeira pista aqui, a primeira curva aqui, é do lado direito. Se fosse do lado esquerdo, seria a esquerda. Mas aqui está indo para o lado direito. Então, conta sempre a primeira de baixo aqui, a primeira curva. Então, pista sinuosa à direita. A letra B, curva em S à direita, não é em S, porque aqui está formando sinuosa. Quando é em S, é só uma curva só. É uma curva menor. Aqui tem várias curvas. Então, é sinuosa. Letra C, depressão à frente. Não temos depressão. E pista à direita também. Não temos aqui, pista à direita aqui. Então, vamos agora para a próxima questão. Questão 24. A placa de advertência ao lado adverte. Aqui temos a placa. Letra A, curva à direita. Letra B, curva em S à direita. Letra C, curva em S à esquerda. E letra D, via lateral à direita. Veja a placa. Marque a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Curva em S à direita. Veja que aqui forma um S. Não é uma acentuada, como tem formando-se um ângulo de 90 graus. Aqui é uma curva mais suave, mas está formando um S. E a direita, porque está indo para a direita. Então, curva em S à direita. A letra A está errada, é curva à direita. Não é. Aqui é uma curva em S. A letra C, curva em S à esquerda também. Não é a esquerda, é a direita. E a letra D, via lateral. Não temos via lateral aqui. Vamos à próxima questão. Questão 25. A placa de advertência ao lado adverte. Aqui temos uma placa. Letra A, depressão. Letra B, homens na pista. Letra C, saliência ou lombada. E letra D, pista em regular. A alternativa correta é a letra. É a letra C. Marca a letra C. Saliência ou lombada. É essa placa aqui, que forma um quebra-mola também. Se chama quebra-mola na gíria. Mas o nome correto é saliência ou lombada. Letra A, depressão. Não é uma depressão. Aqui, depressão se estivesse aqui formando uma depressão. Mas não, aqui está formando uma saliência ou uma lombada. Letra B, homens na pista. Não tem nenhum homens aqui na pista. E letra D, pista em regular. Aqui não é pista em regular. Já vimos o que é uma pista em regular. Vamos à próxima questão. Questão 26. A placa de advertência ao lado adverte. Aqui temos a placa. Letra A, pista rotatória. Letra B, preferencial. Letra C, retorno de pista. E letra D, intercessão em círculo. Veja a placa. Alternativa correta é a letra. Alternativa correta é a letra. Letra D, marca a letra D. Intercessão em círculo. Este é o nome correto desta placa. Cuidado, não marcar a letra A. Pista rotatória. Cuidado aqui. É uma pegadinha. A letra B, preferencial. Não é a placa preferencial. Letra C, retorno de pista. Também não. Vamos à próxima questão. Questão 27. A placa de advertência ao lado. Regulamenta. Aqui temos a placa. Letra A, confluência à direita. Letra B, confluência à esquerda. Letra C, confluência. E letra D, intercessão à direita. Veja a placa. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Confluência à direita. Porque está do lado direito. Como foi explicado já, se tivesse do lado esquerdo, seria a esquerda aqui, a letra B. Mas está no lado direito, a confluência, chama confluência à direita. Letra B, já foi explicado. Não é. Letra C também não é. Faltou complementar. A confluência aqui, a confluência aqui é só confluência, não está completa. Letra D também, intercessão à direita, também está errada. E vamos à próxima questão. Questão 28. A placa de advertência ao lado, adverte. Aqui temos a placa. Letra A, curva acentuada à esquerda. Letra B, pista sinuosa à esquerda. Letra C, curva em S à esquerda. E letra D, curva acentuada à direita. A alternativa correta é a letra. Letra A, marca a letra A. A letra correta. Curva acentuada à esquerda. Porque está acentuada fazendo o ângulo de 90 graus, está para a esquerda. Então, letra A, correta. Letra B, pista sinuosa. Não é uma pista sinuosa. Também aqui, curva em S também não é curva em S. E letra D, curva acentuada à direita. Não é, porque está do lado esquerdo. Vamos à próxima questão. Questão 29. A placa de advertência ao lado, adverte. Aqui temos a placa. Letra A, via sinuosa à esquerda. Letra B, via lateral à esquerda. Letra C, intercessão em T à esquerda. E letra D, bifocação em T. Veja a placa. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra, letra B. Marca a letra B. Via lateral à esquerda. Veja aqui, a via lateral, que é essa, está do lado esquerdo. E as outras estão erradas. A esquerda aqui, via sinuosa, não é? Letra C, intercessão em T, também não é? Letra D, bifocação em T, também não é? Vamos à próxima questão. Questão 30. E a última questão do simulado. A placa de advertência ao lado, regulamenta. Aqui temos a placa. Letra A, tráfico ferroviário. Letra B, bonde. Letra C, intercessão em círculo. E letra D, tráfico de pedestres. Veja a placa e marque uma das alternativas. A placa que indica, aqui, que adverte, é a letra, que regulamenta, é a letra, letra B, bonde. Marca a letra B, bonde. É a placa que está escrito aqui. Cuidado não marcar tráfico ferroviário. Aqui, essa placa chama bonde. Letra C está errado também, intercessão em círculo. E letra D, tráfico de pedestres, também está errado. Aqui terminamos o simulado, com 30 questões. Esta foi a complementação da primeira parte, já foi postada. E aqui, a segunda parte. Quem não assistiu a primeira, vai voltar lá no canal e vai ver a primeira parte. E esta já é a segunda, complementando, assim, as 30 questões. Quem não foi inscrito ainda no canal, se inscreva-se e ative aquele sininho de notificação. E peço para vocês também me ajudar compartilhando os meus vídeos para os amigos de vocês. Até lá todos e fico com Deus. E até lá todos e fico com Deus.